Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje pra gente continuar a nossa série especial sobre a Segunda Guerra Mundial. E depois de falarmos um pouco do contexto, das políticas expansionistas, das primeiras grandes movimentações dos países do eixo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a entrada de uma das maiores forças da guerra, a entrada dos Estados Unidos neste conflito. Então vem comigo, já deixa sua curtida e vamos tentar entender um pouquinho de como que os Estados Unidos entra e participa desse conflito. Então os Estados Unidos no início das movimentações militares que ocorrem na Europa, ela declara sua neutralidade, Mas mesmo declarando-se neutro, os Estados Unidos manteve uma relação econômica, principalmente muito próxima com os países aliados, fornecendo matérias-primas, alimentos que ajudavam no abastecimento das tropas de França, Inglaterra, contra os países do eixo neste momento. Já que os Estados Unidos observavam com muita atenção as movimentações imperialistas do Japão no extremo oriente, já que o Japão, ao se movimentar para territórios com seus interesses expansionistas e imperialistas, acabava se chocando com os interesses norte-americanos naquela região. Então as ações expansionistas japonesas acabaram ligando um alerta nos Estados Unidos graças a isso. Então isso mexia um pouco com os interesses dos Estados Unidos. Quando o Japão decide invadir a Indochina Francesa, os Estados Unidos reagem de forma ainda diplomática, mas nesse momento congelam alguns bens econômicos do Japão nos Estados Unidos e também promovem embargos econômicos contra o Japão nesse momento, congelando e cortando principalmente o fornecimento de ferro, petróleo e algumas matérias-primas fundamentais para o grande projeto de desenvolvimento econômico que o Japão tinha. Isso sobra duas opções para o Japão nessas circunstâncias. Primeira dela, ou ele freava suas expansões imperialistas, aceitava e reconhecia que teria passado do ponto para que o bloqueio econômico fosse suspenso, ou promoveria ações militares contra os Estados Unidos para que pudesse tomar esses territórios e recuperar esses recursos que eram essenciais para o seu projeto de desenvolvimento. E aí a opção que o Japão vai seguir é a opção de a expansão territorial e a invasão contra os Estados Unidos, levando muito um conceito que era muito forte nesse momento, que era o paz-guerra. Usar forças militares, usar movimentos militares como uma forma de manter, por mais irônico que pareça, manter a paz e a relação entre os países. Isso foi usado pelo Hitler no começo da guerra e o Japão também jogou com a carta, fez a aposta em cima dessa movimentação, só não esperava que os Estados Unidos reagissem nesse momento. Então a ideia do Japão consistia em a destruição completa de uma parte da frota naval dos Estados Unidos no Pacífico, que era o que poderia oferecer risco ao seu país num possível confronto nesse momento. Então em dezembro de 1941 o Japão faz uma ofensiva militar contra a base militar de Pearl Harbor, no Havaí, aonde os Estados Unidos tinham aí uma boa parte da sua frota naval oriental. Então este ataque japonês consistiu em mandar uma pequena frota de aviões e atacar e destruir boa parte dessa frota marítima da marinha estadunidense. Este ataque surtiu um efeito, cerca de duas mil pessoas morreram, alguns porta-aviões dos Estados Unidos e alguns barcos de guerra foram destruídos, mas a destruição que o Japão pretendia fazer nesse momento não aconteceu. Ele não chegou, não provocou o dano que eles esperavam. E isso também acaba provocando uma reação dos Estados Unidos. Já que no dia seguinte, no dia 8 de dezembro de 1941, o Congresso Norte-Americano acaba declarando guerra ao Japão e no dia 11 acaba declarando guerra à Alemanha e os países do eixo nesse momento. Então a partir desse momento, oficialmente, os Estados Unidos estavam na guerra e esta força militar e estrutural, tanto em sentido de questões de poder econômico e poder político vão fazer uma diferença bastante grande para os aliados contra os países do eixo a partir daí. Lembrando que para você que quer saber um pouquinho mais, vou deixar aqui nas descrições um link para você, com um vídeo onde explica o ataque de Pearl Harbor de forma um pouco mais detalhada. Ok? Então fica ligado aí para os próximos vídeos, enfim, para a gente entender um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Não esquece de deixar sua curtida e seguir o canal. Não esquece de deixar sua curtida e seguir o canal.